Muitos falaram pra me aposentar, que eu estava velho demais pra jogar bola. Ficaram me zoando só porque eu joguei bola no time da Bíblia. A imprensa tá dizendo que eu vou me aposentar em breve, desde 1993. Tenho 65 anos e jogo muito mais que essa molecada de 20. Fiz o Atlético Paranaense ser o time mais temido do Brasil. Se vacilar, o tiozão aqui faz 6 gols por partida. Leonel Messi de cu é rola, aqui é Paulo Baer de Munique. E agora chegou a hora de voltar pro meu time do coração. Aquele que bota medo até no Barcelona. Criciúma Dortmund, tô chegando nessa porra, uma Champions League. Aquele que bota medo até no Barcelona. Abertura